Sou o Máximus e não tem ninguém na empresa, que faça mais relatórios do que eu. Em média produzo mais de 100 por mês, apesar de ter uma margem de erro menor que 5%. Me chamo Ziruz e sou compromissado em entregar meu trabalho sem erros e no prazo, apesar do volume ser menor que o do Máximus. Olá, sou Lila e não produzo muitos relatórios, mas apresento análises precisas de forma assertiva e estratégica. Parabéns Lila, o seu trabalho é diferenciado e tenho certeza que tem uma grande carreira pela frente. Sua atuação contribui para a própria equipe, gera resultados para a área, alavanca o negócio da empresa e muitas vezes, agrega positivamente para clientes internos ou externos. E por isso, comunico a sua promoção. Muito sucesso! O que achou do case da Lila? Desejo lhe perguntar. Você prefere ser conhecido por ser o campeão de relatórios? Ou ser reconhecido como profissional que gera resultados efetivos? Agregar para a sua equipe a área, impactar clientes internos ou externos, além de contribuir para os resultados estratégicos da empresa, por meio de análises críticas e assertivas de informações? Estou muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho. Se quiser saber que dados trabalhar, como atuar com as informações, para gerar relatórios que sejam assertivos estrategicamente, procure a Facilities Insight e fale com o Celso Saito. Ele traz em seus workshops, metodologias com uma dinâmica diferenciada e participativa, onde aprende-se fazendo de uma forma simples e envolvente. Se quer ter o reconhecimento profissional como a Lila, está esperando o que para aprender como se destacar no mercado de trabalho. Entre em contato agora mesmo com a Facilities Insight. Tenha muito sucesso! Legenda Adriana Zanotto